Oi meus amores, como é que estão vocês, minhas lindas? Bom, hoje eu tô com maquiagem neutra, que não é meu forte maquiagem neutra Eu também não tô na minha época de querer maquiagem neutra, gente, mas não dá vontade de gravar maquiagem neutra Aliás, me deu vontade de fazer usar minha paleta nova Por isso que eu gravei essa maquiagem, mas Assim, minha paleta nova, essa aqui, gente, que eu já falei pra vocês Como sei o meu vídeo de presente de aniversário, essa é da Louise Nancy Ela, eu fechi a paleta, a coisa nem, quase que ela engasgando Ela aqui, ó, deixa eu segurar as esponjinhas pra senão caem todas Ó, essa aqui, que eu já mostrei pra vocês Ela tem muito neutro lindo, gente, muito chime, ela é toda chime Eu adoro essa paleta, cheira linda demais E eu quero usar ela toda, eu quero explorar ela por inteiro Mas, deu vontade de gravar maquiagem neutra Então, vamos ao vídeo que eu quero que esse vídeo fique bem rapidinho Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, pra vocês verem Olha só Ela tem uma marcaçãozinha bem fininha no côncavo, tá vendo? O delineado mais puxado, tá? Ela é ótima pro dia a dia, gente Tá vendo a pálpebra? Tá quase da cor da minha pele A boca, gente, eu achei que a boca ficou muito destacada Eu fiz uma mistura de um batom com gloss Porque eu achei que o batom ficou muito marcado Então, eu quis botar um gloss Porque é uma coisa mais natural, mais dia a dia Se você quiser usar essa maquiagem, assim, pra trabalho e tal Dá pra usar com o delineado Mas, eu sugiro que você tire o delineado Ou então, coloque um delineado mais fino e sem puxado, certo? Porque até pra noite dá pra usar essa maquiagem, gente Então, meus amores Deixa eu dar pausinha que eu vou Tá, precisar eu olhar pra vocês? Me desajuste, então Pera aí que eu volto É rápido? Voltei, gente Gente, minha câmera, acabei de olhar Tá toda descarregada Tomara que ela não pare no meio do vídeo Então, vamos lá Eu vou dar zoom, gente Que eu acho melhor pra fazer pra vocês Pra vocês entenderem melhor, tá? O que é que eu tô fazendo Então, vou dar zoom pra vocês, tá? Pra gente fazer Gente Ai, meu Deus Dez um demais Olha só Agora deu zoom de menos Tá Olha só o tamanho das minhas bolsas Que tá embaixo Eu acho que não tô dormindo direito Eu fiz uma prova hoje, tá? Mas isso não veio ao caso Vamos lá Vou passar o corretivo da Ruby Rose Sempre Meu corretivo Pra Fixar minha sombra Vou usar o pincelzinho de corretivo Bem pequenininho assim, ó De corretivo pra Pálpebra Tá? Ela não tá focando Eu vou fazer assim mesmo Porque vocês já conhecem Todo mundo me pergunta Hi Porque você tira sempre o mesmo olho Pra poder ensinar Não tira sempre o mesmo olho, gente Certo é que esses meus últimos vídeos Sempre tô tirando o mesmo olho Pra poder ensinar pra vocês Mas o que que tem a ver? E em outros vídeos Eu já tirei Maquiagem do De ouro Desse olho de caga Eu já me embolei toda aqui Pra ensinar Mas é que eu gosto mais de ensinar Nesse aqui Não sei porquê Tem uma escondenação nele Eu acho Tá? A gente vai passar o bugueiro aqui embaixo Também Ela sai e trazer Precisa nem pegar novamente Pronto Agora nós vamos chegar na nossa paleta Tá? Acho que só o dedo vai ficar mais natural A gente vai iluminar a sobrancelha primeiro Eu vou pegar esse pincelzinho aqui Ó Bem bichudinho Tá? Foque câmera Foque muito Isso Muito bem Do meu kit rosa e branco Certo? A gente vai vir na minha paleta linda E maravilhosa Gostosa E esbélgica E que eu amo E isso tudo Vai vir na primeira fileira aqui Gente, tá? Ela tem a primeira fileira A gente vai vir nessa sombrinha aqui Nessa sombrinha abaixo do branco Não me deu vontade de iluminar com o branco hoje Não sei porquê Deu vontade de iluminar com essa E a gente vai iluminar logo Gente, a nossa sobrancelha, tá? Não precisa passar na sobrancelha Que eu sou maluca E pegou sem querer Mas depois eu tiro Nem ajeitei minha sobrancelha hoje Gente, aliás Eu nem ajeito minhas sobrancelhas Eu saio quase assim A gente ilumina bastante, gente Aqui, ó Pronto Ah... Aí Aí agora a gente vai Fazer logo a nossa pálpebra Vou pegar um pincel de pálpebra Gente, pera aí que eu volto Que eu derrubo e tô Pronto, eu voltei Vou pegar um pincel de pálpebra Esse aqui, ó Bem fofinho Lindo Ó, bem fofinho Ele é o número 25 Da Nars Tá? Aí a gente vai vir aqui nessa sombra Qual foi a sombra que eu usei? Jesus Aqui Vai vir na quarta fileira Dessa paleta Vai vir nessa segunda Terceira sombra A segunda, a terceira Ela não é a terceira Aqui, ó Essa cor de pálpebra mesmo Cor de pele Eu acho, gente Essa paleta é muito linda, gente Não tem só umas sombras Bem extravagantes Ela é bem neutra Parece com paleta de 88 cores War Mas é bem mais Dificificada do que aquela paleta E a gente vai aplicar Em toda a nossa pálpebra Promova essa sombra, tá? Aí a gente vem com a ponta do pincel Esfumando pro côncavo Assim, ó Não precisa nem ir lá A gente dá umas três passadas Não, vocês passam quanto você quiser E na pálpebra, tá? Eu passei umas três vezes Que eu acho que Já ficou legal Já é a terceira aqui, né? Já tá me dando vontade De passar de novo Mas eu vou passar até aqui Ó Deixa pra gente retocar depois Passei Aí eu vim com esse pincelzinho aqui, ó Mais de côncavo Marcação de côncavo, ó Deixa eu focar um pouquinho Porque ele parece um pincel caneta Tá? É o número 12 da NARS Aí a gente vai vir na terceira fileira De lá pra cá Do outro lado pra cá A gente vai vir nessa sombra aqui, ó Que é um marronzinho Cheio de brilho Muito lindo, gente Muito lindo mesmo Amei esse marrom Aí a gente vem aqui, ó A gente abre o nosso olho Aqui, ó Faz uma bolinha aqui Na marcação do côncavo Tá vendo? Solta Ó, vamos dar a bolinha Limpa bem o pincel lá Limpa bastante mesmo Pra não deixar nenhum vazio Porque a gente só vai fazer esfumar Esse aqui, esse efeito aqui Vai ser o esfumado Depois que a gente vai retocando, tá? Pronto Limpa bem Vem esfumando pro lado de dentro Pra dentro da nossa pálpebra E esfuma até com o olho aberto Se for possível Porque aí você vai ver a marcação Do seu côncavo, tá? Porque a gente não quer que essa sombra Vai pra pálpebra Quer que aí ela fique só no côncavo E com a marcação bem fininha Tá? Assim Olha Gente, tomara que minha câmera não desliga E não me deixe na mão Ela tá toda descarregada A gente todinha mesmo A gente não vai fazer aquele puxadinho Que eu sempre faço aqui de sombra A gente vai fazer ao contrário Vai puxar com o delineador Então a gente só vai marcar em cima mesmo Vamos ver se tá ficando igual Faz um pouquinho aqui, ó Vou colocar aqui no meio Ó E vou marcar Com o olho bem aberto Pra eu ver até onde ela tá indo Ó Dá uma Isso mais assim Nas bordas A gente já gosta tanto de gravar vídeo Sabe? Não sei porquê Mas eu gosto Isso aqui parece uma terapia Me desestressa Quando eu tô aqui conversando com você Pra que eu falei alto? Ó Quero esse com o cabelo bem escurinho Bem esfumadinho mesmo Mas esfumadinho só nele aqui, tá? Pronto Feito isso A gente vai pegar esse pincel aqui De esfumar Tô usando muito esse pincel novo meu De esfumar Porque ele é bem gordinho Ele é o 13 da Nars 13 A gente vai esfumar Essa sombra aqui um pouco Só um pouquinho de nada mesmo A gente, ó E aqui, ó Deixa eu olhar Nesse espelho, ok? Isso Assim Pra poder mesclar ele Com a sombra iluminadora Que tá no ente A sua sobrancelha Deixa eu dar só mais uma Escurecidazinha aqui Pronto Aí a gente vem com aquele pincel de pálpebra O mesmo que a gente usou nesse tanto E naquela mesma sombra que a gente usou Pra A nossa pálpebra Vai dar uma retocadazinha aqui, ó Que caiu sombra do côncavo aqui, tá? E caiu alguma coisa aqui no meu côncavo também Que eu não gostei da ideia Pronto Vai iluminando aqui mesmo Deixa eu dar iluminador Aqui Eita Quase meto no meu olho Meti praticamente Ai meu Deus Tô ficando maluca, gente É sério Eu tô aqui no psiquiatra logo Ó, pra isso, ó Chega meu olho lá Aquele meijão Ai meu Deus Tem alguma coisa no meu olho Tá, loucura, loucura Vamos lá Vou passar outro para olhos, gente Eu vou usar Esse aqui da Ruby Rose Tá, ele é pretinho assim, ó E ele é muito bom também É bem ne... É... Como é que eu vou dizer? Daifoca Câmera Ele é ótimo assim Pro dia a dia Porque ele não é tão pretão Eu sempre uso toque de natureza Mas... Hoje eu decidi usar ele Tá Ele fica ótimo Pro dia a dia Até pra quem vai pra escola Trabalho Deixa eu dar uma passadinha aqui no espelho Eu tenho uma mania desgramada Passar de... Passar o óleo sempre aqui, ó Sempre aqui Pra deixar isso aqui tudo contornado E preto Aí a gente vai passando um pouquinho embaixo, gente Tá? Rentei os cílios inferiores E pronto Tá aí O nosso lápis A gente vai usar o delineador Vou usar esse delineador em gel Aqui, o 02 Lá do flor de menina, tá? Com esse pincelzinho aqui Bem pequenininho Que é o 5 Da Nars Ó, o delineador em gel, tá? E eu vou dar pausa, gente Pra passar o delineador Eu vou passar um delineador bem rente Cílios, tá vendo? Bem fino assim Puxar um pouquinho Pera aí Que eu boto meus amores Rápido Pronto, amores Apliquei o delineador, tá? Ficou assim Bem rentezinho Deixa eu dar um zoomzinho Pra vocês verem Ó Bem rente os cílios E puxadinho do lado E apliquei rímel, gente Tá? O rímel que eu usei Foi um só Milagre Porque eu quero uma coisa Bem neutra, entendeu? Esse aqui é o Extra Volume Da Avon Tá? Que ele é ótimo A aplicada de olhar assim Ele dá um volumezinho Bem básico Não é aquela coisa Chamativa, tá? E, gente Deixa eu pegar no batom O batom que eu usei Foi esse aqui Do Avon também Na coleção Extra Lashen Vocês estão dando pra ver aqui, ó Extra Lashen Ele é o Twin Rosé Tá? Aqui, ó Twin Rosé Tem no meu vídeo de comprinhas Ele Ele é assim Dessa cor linda Que eu assim Olhei assim Batom Você nunca tinha batom Dessa cor? Falei, eu vou levar pra ver E eu acabei adorando muito Eu acho que já É a terceira vez que eu tô usando Adorei tanto Que eu tô usando três vezes Não, mas é Porque eu não achei combinação Então Eu passei ele E ficou uma marcação Muito grande Daí Eu peguei e falei Como é aquela coisa Mas dentro eu vou passar um gloss Você pode usar só um gloss Gente, não é necessário ter um batom Que marque seus lábios Eu tô até achando que Nessa maquiagem O que tá mais marcando aqui É o batom Mas você pode estar usando Um gloss somente Ou um batonzinho Bem fraquinho Um nude Se tiver um nude É melhor ainda Aí eu usei esse aqui Esse gloss aqui Da linha Glossy Shiny Da Avon também Ele é a rosa cobre Tá? Deixa eu colocar aqui pra vocês Ele é muito lindo Eu tenho esse gloss Gente Três anos Eu tenho esse gloss Há três anos E ele ainda tá meio cheinha Assim Eu uso ele sempre Eu gosto muito desse gloss Adoro mesmo Principalmente quando eu vou pescar Eu uso muito ele Tá? O blush Gente O blush Vocês tão vendo Que tem uma marcação aqui Bem escura Abaixo das minhas Bocheixas Tá vendo? Uma marcação assim Eu fiz assim E fiz uma marcaçãozinha Porque eu fiz assim Eu peguei o meu contorno Da Ruby Rose Esse aqui é mais ou menos escuro Com esse pincel aqui Gente De brand do Flor de Menina Mini Mônica Que ele é assim Precisa de blush Tá? Bem fininho Bem macio E aí eu fiz uma marcaçãozinha Daquilo Até aqui Pra fazer de blush Fiz o contorno como blush Você pode fazer isso também Gente Tá? Dica aí Porque eu não queria usar um blush rosa Eu não queria usar um blush coral Eu não queria usar um blush laranja Eu queria usar um blush neutro Então eu contornei E usei como blush Aí fui esfumando assim Um pouco pra cima Um pouco pra baixo Tá? E deu nisso aqui Tá bem marcado Certo? Tá? Mas como é do ladinho Como se fosse contorno Não tem nada não Gente Fica lindo Ótimo Principalmente morena Gente Morena mesmo de pele Fazer uma coisa dessa aqui Fica perfeito Que é muito lindo Tá? E o que mais que eu tenho pra falar pra vocês Ah eu peguei esse aqui Meu Vulto Soler Hum Iluminador e bronzer Eu peguei hoje o bronzer Com esse pincelzinho aqui Dezessete Da Nars Que ele é assim Chamfradinho de blush Aí eu peguei o bronzer Fiz assim Cara de idiota Tá? Deixa eu passar E fiz assim Nas minhas bochechas Bem de leve Só jogando mesmo Ó Porque eu não ganhei Ele queria marcação Queria que Ele desse Queria Queria que ele desse Um brilho Bem de leve mesmo Aí passei até aqui Assim um pouco Assim Tá? E a lista de produtos usados Amores Estarão no meu blog Tá? Visitem Sigam por favor Tava ali Comentem meu vídeo Que eu vou adorar isso Se não se esqueçam De se inscrever no canal Amores Espero que tenham gostado Se gostaram Clica em gostar E pra mim Eu tô cansada E pra eles Eu também Viu? Mas até o próximo vídeo Um beijo enorme pra vocês Minhas lindas e meus lindos Que estão me assistindo agora Tá? Beijos 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 E até o próximo vídeo Tchau Ó Vai ter o tue Há